olá meus amores bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês comigo está tudo bem amores eu trouxe hoje aqui para vocês essa maravilha olha só que coisa mais linda fantástica gente é o o melhor desse amaciante concentrado é que ele não separa ele não talha gente estou apaixonada basta um pouquinho de 50ml na minha máquina de lavar roupa a roupa ficou toda perfumada tudo de bom então vamos lá com a nossa receitinha de hoje já mete o dedo nesse like e já se inscreve no canal você que está chegando agora porque o canal é cheio rico em receitas como essa para você vamos lá então vamos lá meus meus amores nessa mega tarde maravilhosa eu trago essa mega maravilhosa receita para vocês e bem fácil e mega econômica para vocês darem uma volta no canal vocês que estão chegando os novos que se inscreveram no canal são milhares de pessoas todos os dias sempre dentro do seu nova no canal são nova então seja super bem-vindo ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas receitas e já tá contando para vocês aqui amores antes dessa receita as receitas de economia doméstica tá é de sabões e misturinhas será nas segundas e terças-feiras então você que só vem no canal assim gosta só de fazer sabão e misturinhas economia doméstica corre aqui segunda e terça que temos receitas novas porém nos outros dias estaremos variando com algumas receitas aí de saúde para o nosso corpo é alimentos que fazem bem a nossa saúde etc e etc e tal coisas maravilhosas quem gosta você gosta das nossas dicas de saúde a é maravilhoso né gente viver saudavelmente sem ficar doente viver doente com do aqui do aculana né então me contem se vocês gostam gente vamos lá a gente vai fazer hoje aqui um amaciante super mega concentrado maravilhoso e gente é uma mega mais uma mega economia e a primeira coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês olha só essa base quem lembra dessa base que eu fiz aqui no canal foi a base 23 litros amores essa base não rende só 20 3 litros eu me surpreendi eu estou se perplexa assim gente ela é fantástica sabe isso foi uma descoberta que eu fiz que eu fiquei assim maravilhada e que tão simples tão prática e que você que não manipula soda ela fica idêntica ou até melhor na minha opinião do que uma que a gente faz com soda vocês sabem que eu faço bases com soda e bases sem usar soda aqui no canal e essa foi feita sem usar soda cáustica gente ela ficou bem translúcida bem transparente e todos esses dias que ela está aqui ela está aí não babou não separou gente e ela dá pra fazer tudo inclusive amaciante que é o que vamos preparar agora fizemos ela dia 28 de setembro né então tem mais de um mês e ela tá do mesmo jeitinho eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ela tá gente coisa mais linda eu vou usar um litro e meio dela olha ela estava fechadinha como você viu não sacudir tá nem mexer gente pra mim mostrar pra vocês aqui como que ela fica olha isso gente olha que maravilhosa ó não baba e fica um cheirinho bem levezinho de álcool delicioso olha gente e bem transparente olha gente com essa base que nós não gastamos nem 3 reais ela rende mais de 25 litros de base que você faz dentro de menos de uma hora é incrível gente a transformação dessa base é conforme a gente foi passando depois do dia 28 depois de uma semana eu tive que colocar mais água ela deu uma bela de uma mexida nela gente ela me rendeu eu não tô bem lembrado agora mas deu mais de 25 litros tá ela rende bastante então eu vou usar ainda tem essa última porção servir a quantidade de receita que já fizemos já fizemos sabão de coco detergente de coco várias receitas com ela sabão é para lavar roupa tipo 1 né várias receitinhas e já fizemos sabonetes e agora vamos fazer o amaciante super mega concentrado olha isso gente olha que delícia olha olha que maravilha é tão cisquinha olha gente ela não baba não separa pode ficar tranquilo é maravilhosa eu vou colocar mais meio litro tá porque é um litro e meio que eu vou precisar eu vou fazer gente é um amaciante mega concentrado isso mesmo o amaciante concentrado daquele que a gente compra no mercado que é 500 ml a gente compra o que 5 reais 7 depende muito né quanto que vocês compram aí onde vocês moram 500 ml me contam aí o marido tá trabalhando ali no quintal e eu já estou fazendo as nossas receitinhas aqui ó amores aqui eu tenho um litro e meio olha que linda gente olha muito linda essa base muito linda 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 é uma base né como eu expliquei lá pra vocês para transformar em sabões você tem ó a espuminha dela é bem leve é bem pouquinho espuma apesar de ter um mês né então essa espuminha assim ela é falsa então aqui você não precisa acrescentar mais nada meus amores tá olha essa como eu falei essa espuminha aí é falsa se você botar é uma bela quantidade na mão e lavar a mão nem espuma tá então é uma base né tendo a base agora vou usar gente esse concentrado da ip que ele foi bem baratinho que eu comprei ele foi 4 reais e uma fraçãozinha se não me engano 20 centavos foi bem barato eu achei esse refio tá é o refio que eu são os mais baratinhos né é 500 ml tá é um concentrado maravilhoso então vou usar esses meio litros aqui pra fazer fazer o meu amaciante concentrado e não tem segredo amores é só misturar tudo ó a gente é um cheiro espetacular então o valor que eu dei aqui ele vai se transformar em dois litros eles dizem aqui aqui gente aqui na 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 ó você vê aqui que fica na mesma consistência não afina ó fica mesmo grossinho do mesmo jeito tá tá grossinho do mesmo jeito então eles falam aqui ó meia tampinha ou seja três colheres de sopa para poder lavar a roupa né a aqui também fala que dá para bastante ó com duas vezes mais mais perfumação gente é um cheiro incrível é bem concentrado aqui eles dizem que dá para 25 lavagens até cortei bem em cima então só que gente eu como eu transformei aqui um desse em três vezes mais ou seja em dois litros na faixa de 50 lavações é o que eu vou usar né ou aí vai de quanto você queira usar mas fica um cheiro incrível amores fica um cheiro bem concentrado e aqui ó apenas uma colher de sopa misturo bem gosto de trabalhar com bicarbonato em tudo gente sempre coloca um pouquinho que é muito bom bicarbonato né aí roupa então elas adoram bicarbonato sal tá as roupas adoram as fibras da roupa né muito bom aqui a gente mistura bem ele fica bem cremosinho ó é na consistência de um amaciante do mercado gente não tem diferença tá e um concentrado você vê a grossura que vem no saquinho né deixa eu ver aqui se dá até um pouquinho para você ver a consistência eu vou mostrar olha te mostrar a consistência desse e olha não é grosso ele já fica aguardo não é grosso gente aí ó ó e esse que acabamos de preparar aquele na tá mais grossinho maravilha e o cheiro de concentrado fica tudo de bom então amores essa receita é bem simples mas eu quero dizer para vocês é o seguinte lá no facebook tá eu tô fazendo é um sorteio tem um sorteio já aqui no canal rolando até o dia 20 desse mês de novembro que vai entrar tá que são do jogo de panelas ou de mix a pessoa que ganhava escolher e lá no facebook eu estou fazendo minha mesa de natal no valor x tá então quem quiser participar já me adiciona lá no facebook não paga nada gente é tudo de graça eu eu que tô presenteando os meus seguidores eu faço eu faço de dois três quatro até sorteio em sequência mas aí vê se quando eu faço um sorteiozinho também lá no facebook e eu tô lá tá fazendo um agora quem quiser participar já me adiciona tá e tem as regras lá é para participar tá bom então vocês já estão convidados gente amores agora vamos ver aqui ó mostrar de pertinho como que ficou a consistência olha e fica assim tá ó ele fica um grossinho tá igual aquele que vê no saquinho então amores é isso aí olha só que maravilha e agora vou só colocar aqui na garrafa e já vou enviar para vocês no canal tá bom deixa deixa o like aí pra eles deixa um like compartilha e me conta nos comentários aí se você gostou dessa receita bem prática maravilhosa olha isso que linda ai dá um cheiro incrível aqui gente maravilhoso e é isso aí meus amores beijão no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau